Olá, boa tarde. No ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Poder Executivo Federal. Todos os anos, a Advocacia Geral da União monta uma força-tarefa para atuar em ações sobre a aplicação, correção e resultado do Exame Nacional do Ensino Médio. Este ano já foram 68 demandas na Justiça. E o repórter Ney Pereira, que já está aqui comigo na tela, tem as informações para a gente. Ney, me diz uma coisa, quais são as principais questões analisadas pela AGU? Olá, Zé Luiz. Só neste ano, a AGU já atuou em ações como pedidos de alterações de edital, mudanças de locais de prova e acesso à redação. Essas atuações foram para que as regras e o cronograma da avaliação não fossem prejudicados. Desde 2009, quando as notas do Enem passaram a ser utilizadas para o ingresso no ensino superior, já foram 2.531 ações questionando alguma das fases do processo do Enem. Somente neste ano, já foram 68 ações na Justiça. Nas contestações, a AGU destaca os graves prejuízos que uma eventual decisão favorável causaria às políticas públicas e aos próprios estudantes. O prejuízo aos cofres públicos também é um argumento significativo. Na ação proposta pelo Ministério Público Federal do Ceará pedindo a suspensão da aplicação das provas deste ano, por exemplo, a AGU demonstrou que a medida causaria um prejuízo de R$ 776 milhões aos cofres públicos. Essa ação foi rejeitada pela Justiça Federal do Ceará. Zé Luiz? Obrigado, Ney Pereira, pelas informações. Boa tarde para você e bom trabalho. E todo o sistema de segurança do Enem será monitorado de Brasília, do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. Neste fim de semana, as provas serão aplicadas normalmente para mais de 8 milhões de estudantes. Outros 240 mil farão o exame em dezembro. A lista das escolas que estão ocupadas por protestos estudantis e que terão as provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem adiadas foi atualizada pelo Ministério da Educação. Ao todo, são 364 estabelecimentos de ensino em 18 estados mais o Distrito Federal. Com isso, o número de candidatos que devem fazer o exame nos dias 3 e 4 de dezembro passou de 191 mil para cerca de 240 mil. Os candidatos podem confirmar as escolas que vão deixar de realizar as provas pelo site do Inep e pelo telefone do plantão de atendimento. O site do Inep e do MEC trará o local de prova onde não acontecerá o exame. Mas, acima de tudo, eu recomendo que cada participante confirme, por meio do aplicativo, o seu local de prova. Essa é a grande orientação para todos. Todo sistema de segurança do Enem será monitorado de Brasília, aqui no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. A logística envolve a Polícia Federal, as Polícias Militares dos Estados, as Forças Armadas e a Polícia Rodoviária Federal. Eu já falei com vários governadores para que, próximos aos locais onde nós aplicaremos as provas do Enem, nós tenhamos um reforço de segurança para que possamos garantir o acesso livre dos estudantes e a tranquilidade para que eles possam se submeter às provas do Enem no sábado e no domingo. As provas do Enem vão ocorrer neste fim de semana para cerca de 8 milhões de estudantes. O ministro da Educação disse que tudo está sendo feito para garantir a segurança dos candidatos e o sigilo das provas. Nós estamos aí requisitando o melhor aparato possível de segurança para que os estudantes que queiram fazer as provas, eles possam acessar os locais onde elas serão aplicadas de forma a garantir a tranquilidade adicional aos estudantes que estarão se submetendo ao Enem em 2016. E neste sábado e domingo, em todo o país, o Enem começa às 13 horas, uma da tarde, no horário de Brasília. Os candidatos terão um total de 10 horas de provas em dois dias. E lembrando que para os 240 mil estudantes que fariam as provas nas escolas que foram ocupadas, o Enem será nos dias 3 e 4 de dezembro. Isso porque os locais onde eles fariam as provas, então, foram ocupados por manifestantes, por isso esse adiamento. Já para as pessoas privadas de liberdade, o Enem será nos dias 13 e 14 de dezembro. As provas serão aplicadas para mais de 54 mil candidatos em quase 1.300 unidades prisionais. A fiscalização ambiental e o controle do desmatamento na Amazônia Legal estão assegurados com o financiamento do Fundo Amazônia. São mais de R$ 56 milhões investidos em transporte aéreo e terrestre, além da fiscalização em campo. Mais recursos para combater o desmatamento. Com o contrato de financiamento em mãos, o IBAMA tem agora cerca de R$ 56 milhões e R$ 300 mil para apoiar a logística de transporte das atividades de fiscalização ambiental e controle do desmatamento na Amazônia Legal. O dinheiro vai permitir manter em operação 175 viaturas e seis helicópteros durante 15 meses. A atuação do IBAMA no controle do desmatamento na Amazônia é uma das atividades importantes do órgão, mais importantes e importante para todo o Brasil. A expectativa do IBAMA é que esse reforço na fiscalização resulte em 133 operações, com mais de 4.400 autuações e o recolhimento de R$ 1,6 bilhão em multas, mantendo o desmatamento em patamares baixos. De 2004 a 2012, o Brasil reduziu 41% da emissão de gases que provocam efeito estufa. Já entre 2004 e 2015, foi possível reduzir em até 78% o desmatamento na Amazônia. Esse é o segundo projeto do IBAMA, financiado pelo Fundo da Amazônia, que foi criado em 2008 para apoiar projetos de monitoramento e controle ambiental. O fundo já recebeu R$ 2,5 bilhões em doações dos governos da Noruega, Alemanha e da Petrobras. Atualmente, 85 projetos são apoiados pelo fundo, que é administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. No ano passado, a Noruega sinalizou com mais de 600 milhões de dólares de aporte para o próximo período e a Alemanha com mais de 100 milhões de euros. Além disso, nós queremos buscar outros financiadores. O ministro do Meio Ambiente explica que, além das ações de monitoramento e controle, o governo vem trabalhando em medidas para garantir renda sustentável à população que vive na floresta amazônica. A gente está discutindo fórmulas que possam qualificar o bem ambiental e, com isso, dar renda, dar trabalho às populações que dependem e que asseguram a manutenção desses biomas. Vamos falar agora de trabalho. Mais de 26 mil vagas de emprego estão disponíveis na internet. É no portal Mais Emprego do Ministério do Trabalho. Para se candidatar, o interessado não precisa sair de casa. Somente este ano, o portal já ofereceu 980 mil vagas de emprego e, atualmente, são 26.736 oportunidades, a maioria para o setor de serviços. Para fazer o cadastro, são necessários os números do CPF, RG, carteira de trabalho, além de dados pessoais. O endereço para acessar, o site é maisemprego.mte.gov.br. A partir das 9 horas da próxima terça-feira, estará disponível para a consulta o sexto lote de restituição do Imposto de Renda 2016. De acordo com a Receita Federal, mais de 2 milhões de contribuintes vão receber valores que totalizam cerca de R$ 2,5 bilhões. Os depósitos estarão disponíveis no dia 16 de novembro. A consulta pode ser feita pelo sistema, pelo site, aliás, da Receita Federal ou pelo Receita Fone. O número é o 146. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 6 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.